Música Conhecido mundialmente como o maior atleta do século XX e como o brasileiro mais popular no mundo inteiro. Ícone não apenas do futebol, mas do esporte em todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé esteve no último dia 16 de novembro no auditório do Tribunal de Contas do Estado, onde ministrou palestras sobre a importância do esporte na formação do cidadão. Foi no milésimo gol que eu falei para a gente da educação das crianças e teve alguém que ouviu essa reivindicação. E aqui nós estamos dando continuidade para que a gente tenha as crianças melhor preparadas no Brasil. E eu fico feliz que teve alguém que ouviu isso. Eu acho que é um momento importante para o nosso Brasil, para o futuro da educação das nossas crianças. E estamos com esse programa lúdico aí que eu fico feliz em fazer parte. Perfeito. E como é voltar nove anos depois ao Tribunal de Contas e rever os amigos? Eu estava conversando com isso no carro, com o nosso sócio, o Elcio. Exatamente são dez anos, quase dez anos. E dez é o meu número de sorte, por isso que estamos aqui novamente. O ex-jogador e tricampeão mundial de futebol veio a Curitiba para participar de atividades do Instituto Pelé Pequeno Príncipe, que ele mantém em parceria com o Hospital Curitibano, especializado no atendimento infantil. Pelé aceitou o convite do presidente do TCE, conselheiro Ivan Bonilha, para falar no auditório da Corte de Contas. Eu diria que o Pelé é uma pessoa, uma legenda, que traz atenção aonde quer que vá. E já há muitos anos tem se notabilizado como um defensor da educação, da valorização da educação. E me parece que uma pessoa com a sua trajetória, com a sua história de defesa, com princípios da educação, dos bons investimentos da infância, do investimento que deve ser feito dos recursos públicos na infância. E eu gostaria de lhe dar as boas-vindas, Pelé. Conte sempre com empenho, não só pela amizade que você desfruta aqui, muito próximo ao Tribunal de Contas, mas pelos propósitos que devem estar à frente de qualquer homem público. E defender sempre a educação, e defender sempre a proteção da infância e da juventude. Esta não é a primeira vez que Pelé veio ao Tribunal de Contas do Estado. Ele esteve na casa em junho de 2007, a convite do então presidente, o conselheiro Nestor Batista, de quem é amigo pessoal. A emoção sempre domina quando você está na frente de um homem que fez parar guerra para jogar futebol, que foi recebido, convidado, solicitado por reis, rainhas, presidentes da República. E, acima de tudo, preocupado com as crianças, não só do país chamado Brasil, mas com as crianças do mundo hoje. E você transformou o Hospital Pequeno Príncipe com quase 400 mil atendimentos por ano, com pesquisas internacionais. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Música Música Música